Vou conversar um pouquinho sobre liberdade e organização financeira, alguns passos iniciais para como conquistar. Eu escrevi esse livro aí, mais voltado para os meus pais, a gente financeira e paramédicos, e eu fiz MBA em gestão e gosto de estudar alguns temas relacionados ao mundo dos negócios também. Na minha infância, adolescência, eu sempre participei desse campo, meus pais são lojistas do varejo, e aí eu sempre permaneci nesse âmbito e consigo misturar os temas, saúde, empreendedorismo, e decidi, depois de alguns erros financeiros, escrever o livro um tanto e estudar para não cometer mais os erros. Saber o que é liberdade é um passo importante, inicial, para fazer as boas ações. Então, a liberdade está muito associada, temos várias vertentes de olhares, mas pelo menos filosoficamente, à nossa capacidade de fazer alguma decisão, tomar alguma decisão, fazer escolhas autônomas de acordo com a nossa própria vontade. Mas não apenas isso, se a gente for esperar apenas que a nossa vontade seja a baliza para as nossas ações, se a gente olhar para o presídio, tem várias pessoas que, diante de suas vontades, tomaram ações inadequadas. Então, aquilo que ele fez é uma liberdade, de fato? É uma liberdade que está interestamente ligada com uma virtude. Se você tem desenvolvido boas virtudes, podemos citar como fortaleza, fé, esperança, coragem, se você tem boas virtudes, as vontades serão boas, consequentemente, você vai colocar no seu cotidiano boas ações. Então, a liberdade e a virtude, elas estão intrínsecas, estão associadas. Então, imagina a sequência de virtudes. Além de que essas virtudes são as padrões, filosoficamente falando, tem as virtudes teologais, que são a fé, a caridade e a esperança, e as cardeais, que justificam outras, como a a prudência e a justiça e a fortaleza, a temperança, dentro delas existem as nossas características, que são as nossas qualidades morais positivas. Por exemplo, alguém prudente é alguém que, diante de um volume de alimento, consegue comer só aquilo que lhe sacia e não extrapola. Alguém que utiliza bebidas alcoólicas consegue ter um limite, prudente, e não ficar sabendo de conditar essas coisas. A fortaleza é a capacidade de exercer algo que, embora seja difícil, tem que ser feito. Então, você tem que ser forte para colocar algumas ações, porque se for depender das nossas inclinações humanas, às vezes as vontades não são tão boas. E a diferença também está associada à nossa característica de fazer escolhas ponderadas, comeridas, pensadas, antes de tomar algumas atitudes. O inverso disso, o antônimo, para que tenha ações ruins, seriam os defeitos, as antivirtudes. Então, alguém que não tem fé, seria alguém tédulo. Alguém que não tem caridade, amor, seria alguém egoísta. E alguém que não tem esperança é aquele pessimista frequente. Alguém que não tem prudência é o imprudente. Que não utiliza a justiça é o injusto. Quem não tem fortaleza é o covarde. E quem não tem temperança é aquele permissivo. Isso no contexto da educação financeira, imagina que está tendo uma promoção de algo que você, se você pensasse mais, você não compraria. Mas, em virtude de você ter apenas as antivirtudes, ser permissivo ou então imprudente, você adquire muitos bens, não se importando, por exemplo, com dívidas, no cartão ou de outros povos. Então, se você não tem as virtudes, tem predominantemente defeitos morais, as ações não serão boas. As ações são aquelas que vão levar o indivíduo para o presídio ou alguém vai verificar que não tem uma ascensão de carreira. Por exemplo, na questão da justiça, dentro dela está a honestidade. Se você comete atos injustos, as ações, elas vêm dessa antivitude, da injustiça, as ações de desonestidade. Então, por exemplo, há um acordo social que marido e mulher são fiéis. Se você tem a antivitude, se você é egoísta, não tem o amor, ou então você é covarde, que é a gente fortaleza, você comete, por exemplo, um adultério e isso aí só vai gerar uma ação, gerou uma ação ruim. Então, se você desenvolve no cotidiano virtudes, não tem como as suas vontades serem ruins e, portanto, resultariam em duas ações. Se você no cotidiano atua frente a avalos morais, quadrados morais, todas as vontades serão ruins, consequentemente as ações vão se repetir na vida. Isso no campo financeiro está totalmente atrelado, na vida como um todo, mas a gente decidiu aqui falar hoje sobre a aplicação financeira. Se a gente tem, portanto, uma exposição aos defeitos frequentes, não podemos mais dizer que as nossas ações estão relacionadas à liberdade, mas sim a escravidão à vontade. A vontade de fazer algo relacionado às paixões diversas, de uma forma intempestiva, sem freio, elas só resultam em acontecimentos ruins e você acaba sendo escravo dessa vontade. Existem vários conceitos, vários autores que tratam sobre o que é essa liberdade, eu trouxe alguns, para ficar na reflexão. Por exemplo, esse autor diz que a capacidade de obedecer a voz da razão e do conhecimento, se eu apondo a voz das paixões irracionais, é a liberdade. Quando você tem acesso a uma nova informação, você tem acesso à verdade. Então, diante da verdade, você não tem a opção de fazer algo errado, porque você já teve acesso à verdade. Durante essa tarde aqui, vocês acessaram muitos conhecimentos, foram exportos a novos conceitos, mudaram alguns, fixaram outros e, diante da verdade estabelecida na cabeça de todos, não tem outra ação que não fazer o que é certo. Caso não faça o que é certo, aí você está provavelmente abalando alguma outra virtude. Então, diante de verdades, você só tem uma opção, que é fazer o que é certo, o que é bom. Outro ator, que é o filósofo, sempre diz que é livre quem deixou de ser escravo de si mesmo. Desde Adão e Eva, onde foi exposta a vontade, nós temos a inclinação para o mal também. Então, ceder à vontade de uma forma constante gera ações ruins. O campo financeiro causa também. Só que Freud diz o seguinte, não é que as pessoas queiram fazer o que é mal, é que elas não querem assumir essa responsabilidade. Por quê? As pessoas realmente não querem a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade. A maioria das pessoas tem medo das responsabilidades. Mesmo diante da verdade, fazer o que é certo dói de alguma forma, do ponto de vista comportamental, e conscientemente, alguns não fazem o que tem que ser feito, embora saiba. Isso é frequente ao visualizar a nossa planilha, ou nossa conta bancária, ou as últimas compras realizadas, trazendo aqui o campo financeiro. A gente sabe que deve ter uma conta de patrimônio para adquirir um bem, mas não faz o que é necessário, faz o que quer. Ou seja, em alguns momentos, todos sabemos um pouco a vontade intempestível, não há vontade associada a alguma virtude, a algum bem maior que transcende o metafísico. Me pergunto, só interromper. Por exemplo, você deixa, assim, a receptiva, em algumas conversas, em bastidores, em disputar, e as pessoas deixam de fazer o essencial para dar prioridade a coisas suspeitas, superfluas. Ou seja, comprou uma coisa que ele pode comprar, adquirir lá na frente, e deixa de fazer uma coisa que é essencial para ter uma boa comprimência, ter uma responsabilidade social. Então, essas são coisas que acontecem no nosso dia a dia. É. A gente está sempre junto, praticamente todo final de semana, a gente conversa. E essas questões que baseiam as nossas decisões, elas são bem importantes. Por quê? Saber investir, em que botão clicar, é a coisa mais fácil que tem. Agora, o que é que adianta saber em que investir, se eu não tenho vontade baseada em virtudes? Eu vou escolher coisas ruins. Como, por exemplo, de vez em quando passa na TV, alguém que entrou num pirâmide financeiro e ele quebrou. Por quê? Porque o cara quis dinheiro fácil e rápido. Ou seja, antes de food, não tem segurança. tigrinho, por exemplo. Tem um cripto que, na verdade, não é um cripto e ela, como é ou não? Então, não tem como ir cada dia para nós, quando é sabendo aqui no mercado financeiro e qualquer apelo que tente ativar essa antivirtude, que é não ser temperante, ela vai, provavelmente, gerar uma ação ruim. Está tudo baseado nas virtudes. A filosofia faz parte da nossa vida que é aquele ou que é não. Então, tem que assumir essas responsabilidades, né? O Tolstoi, ele diz assim, que a liberdade não é um fim, mas uma consequência. Não é que você vá, durante a sua vida, fazer, acumular recursos, acumular dinheiro para conquistar a liberdade. É que você vai desenvolver virtudes ao longo do tempo para ter boas decisões e isso, na jornada, você já vai ter, já vai ser livre para escolher o que é certo. Então, basicamente, é uma escolha cotidiana, a cada ação, se você é um liberto ou você é um escravo da vontade. Isso, no campo dos investimentos, é totalmente verdade. Se é um liberto ou um escravo, porque não há liberdade sem virtude. Que lado vocês estão aí? Ah, perdiu. Só perdi, está se condenando. Dos libertos ou dos escravos da vontade? Vamos colocar aqui, dentro da educação financeira, alguém que tem virtudes, boas vontades portanto, e consegue bons resultados na vida financeira ou fora dela, ela faz um planejamento financeiro, estimando o que quer adquirir até o final do ano, compras pequenas, bens de maior preço, ela tem um planejamento para conquistar as coisas. Se ela tem essa visão de curto, médio e longo prazo, qual é a virtude que está se manifestando aí nessa vontade? Sabe o que eu vou colocar aqui? Alguém que se esforça para conquistar suas metas no cotidiano, seja metas de trabalho, metas de rendimentos honorários, de salários, conquistando avanços na carreira, qual é a virtude que ela está desenvolvendo? Disciplina. Disciplina. Determinação. Determinação. Que são todas subcategorias daquelas cardinais, então fortaleza, tem a ver com disciplina. Alguém que faz um trabalho honesto e diligente, fazendo o que é certo no cotidiano, qual é a virtude que baseia essa ação? Justiça. Honestidade. Justiça e honestidade. Elas estão todas misturadas. A gente busca nomes para dar, mas elas estão todas misturadas. E alguém que decide reservar um quarto do seu orçamento do mês para investir, para que com isso gêne uma renda passiva, ela tem... Prudente esperança. Esperança também. Prudência. Temperança, né? Que é a capacidade de fazer as boas das coisas lá no futuro. Ter a renda passiva, que o dinheiro vai trabalhar por ele mesmo. Controle também. Controle. Beleza. Paciência. É, paciência. O controle funcionário. Sim. E está totalmente associado a virtudes como tudo. Essas são todas as qualidades morais. Tem vários adjetivos que a gente pode associar, mas basicamente todos vão levar aos citados aqui. Então, alguém que tem problema financeiro, alguém por dêmito, alguém que se esforça para conquistar suas metas, é alguém forte. Porque não todos os dias queremos fazer o que a gente tem que fazer. E faz, né? Falando para trás. Alguém que faz o trabalho correto, é alguém que... Justo, né? E alguém que investe, é alguém que espera que algo aconteça de modo para frente. E vocês citaram outros, então o que mais já foi respondido. E o conhecimento liberta. Aquela frase que eu citei de que diante da verdade não há outra opção que não fazer o certo. O conhecimento acerca da educação financeira dá isso para a gente. Então, a disciplina tem a ver com o aperfeiçoamento constante e isso gera a necessidade de sempre estudar sobre finanças e de conhecer bem. Quando se fala sobre cultura da empresa, se a empresa tem uma cultura baseada em virtudes, qual a missão, a visão dos valores, e isso entra em todos que participam, não existe outra possibilidade que não ter bons resultados. No entanto, sem predominar as virtudes, algo ruim acontece. Alguém no ambiente de trabalho, como é que se repercute? Então, imagina que você passa por uma situação de injustiça. Claramente é injusto aquilo que aconteceu com você. Mas, diante daquilo, você pode deixar predominar a ira, a raiva, brigar, agressivo, ou ter a calma, mesmo diante daquela situação ruim. Respirar e ter a esperança de que a verdade sempre vai aparecer, que no momento oportuno você vai ser valorizado para aquela situação, mesmo que no momento agudo seja injusto. Então, você, diante da temperança, a sua capacidade de ponderar sobre suas ações, resguarda aquele momento ali, segura a ira e depois obtém os benefícios quanto a isso. Fica lá. Tem algumas situações em que o indivíduo já acabou entrando em muitas dívidas, ou o rendimento também é muito baixo também, ou a condição socioeconômica chama aquela, atribua o recurso a outros membros da família e, realmente, investir para essas situações fica bem mais difícil. Mas, a partir de 50 reais você consegue investir. Então, se você se organizar ao ponto de ter esse 50, isso vai exercer um efeito psicológico a que você tenha o desenvolvimento da fortaleza e das outras virtudes para que você busque mais rendimentos. Então, o começo pode ser com um pequeno volume, mas isso exerce o fator psicológico e também disciplinar. Em dado momento, o volume financeiro acaba aumentando porque você vai ver os resultados. Então, não pense que ter um volume financeiro pequeno não vai gerar bons resultados. Financeiro pode ser que não gere mesmo, no indivíduo de pequeno volume, que vai aparecer na tela lá, 50 reais, 100 reais, mas vai existir um efeito na sua vida no longo prazo. O longo prazo é algo que você deve pensar sempre quando pensa em investir, quando pensa em ter renda passiva. Se isso não acontecesse, não teríamos o trabalho que não temos. Tudo precisa ter um estímulo. Então, você trabalha por vários motivos, um deles também é o rendimento mensal. Se o mercado financeiro te enricasse, você trabalhava um pouquinho na vida e enricava lá. Então, o trabalho é que faz você ser estimulado a render mais, porque quando você coloca o seu dinheiro no investimento e gera uma renda passiva, essa renda passiva veio apenas um traço para você, porque a outra parte foi utilizada na sociedade. Se você investe um volume de empresas, aquela empresa também fica mais bem posicionada. Se você empresta através de uma renda fixa CDB, você empresta uma forma de empréstimo ao banco. E isso o banco faz com que o dinheiro gire na economia. Então, ser um investidor é também uma forma de adicionar recurso na economia para aquelas pessoas que são deficitárias economicamente por um período, mas não entendam isso como algo ruim. Porque sempre tem alguém precisando de recurso para financiar os empreendimentos ou sua casa e alguém com mais dinheiro disponível. Então, quem tem mais disponível através do sistema financeiro, coloca para quem tem menos disponível e essa pessoa vai pagar um pouco de juros depois. Então, ter a renda passiva através do mercado financeiro é uma forma também de contribuição para a sociedade. Pessoas mais organizadas, países menos endividados. Aí eu quero a ajuda de o que na lista é investimento. Emprestar dinheiro para o governo federal. Vocês acham que é um investimento? Sim ou não? Sim. E emprestar dinheiro para o banco? Acabei falando... É o CDB. O CDB é um exemplo. É a poupança? Não. O investimento é o mais pagoso. Não é o mais pagoso. Tirando o pico, né? Tirando o ajão. Dependendo do banco com o meu dinheiro. Pronto. Com sócios. Uma casa própria. É um investimento. É um investimento. Carro, cotas de empresas. Bitcoin. Comprar terrenos. É um investimento. E se você colocar um prejuízo lá? Ah, é só o prejuízo. Não está cansado, né? Não deixamos. Não deixamos. Comprar materiais. Comprar materiais para vender. Comprar fones, é? É, depende. É um investimento? Já é. Pronto. Então, vou conceituar aqui. Investimento é tudo aquilo que, ao ser colocado no mercado financeiro, tem o potencial de gerar algum resultado de lucro, independente de você trabalhar lá. Então, se você compra coisas para vender, é empreendedorismo, né? Você está gerando um comércio. É investimento no popular. Vou investir na minha empresa. Beleza. Mas, assim, em termos conceituais, não gera uma renda passiva. Você tem que ir lá trabalhar todo dia, né? Então, investimento no mercado financeiro é para você colocar o dinheiro e ele vender um pouco mais a cada dia. E a gente sempre busca superar a inflação. Por que a poupança já gera... E, então, a poupança... Porque a inflação, o aumento é maior do que a valorização da poupança. E a inflação é a corrosão do valor do dinheiro. Se você comprava, em 1994, uma feira completa por R$100, não é a realidade de hoje. Então, a redução do poder de compra foi proporcionada pela inflação do período. É o valor do dinheiro que vai reduzindo ao longo do tempo. Por isso que a poupança... A gente tem outras opções melhores e a poupança, ela sempre é a mais fácil, mas não é a melhor. Por vezes, não sendo mesmo considerado um investimento. Mas praticamente, sim. O problema central é um investimento. Mas na vida real... Por termos de conceito, é. É, conceitualmente, sim. Mas na vida real, não se revela promissora. Então, fiz as duas divisões. Não estou dividindo em coisas boas e coisas ruins. Apenas através de conceitos. Emprestar para o governo federal, emprestar para o banco, cotas de empresas, caderneta de poupança, são investimentos. Os consórcios, casa própria, carro própria, são gastos de consumo. Agora, se for uma casa para construir, depende da intenção que você envolve no bem. Ou então, é uma casa temporária que eu vou morar durante o período e vou vender daqui a um tempo, porque eu quero uma maior... Vou ter minha família. Aí, ela está ali na transição. Aí, tem o consumo e o investimento pessoal e essa perspectiva também. Sempre, nas nossas decisões, a gente vai ter que utilizar essas duas dinâmicas. Ah, eu quero comprar, mas eu quero que se valorize também, né? Aí, uma casa pega muito nessa transição. A divisão entre o pacífico e o ativo. Exatamente. Que os ativos são aquilo, são os itens que geram mais recursos a cada dia. Então, ao ter um terreno, escolhendo bem, tende a valorizar. Então, é um ativo, ele está gestando mais. Aí, comprando o veículo, como vocês citaram, você vai ter que fazer mais dinheiro do que a desvalorização dele, né? Com esse veículo. Se deslocar mais rápido, conseguir empreendimentos que quem não tem veículo acaba conseguindo. Então, tem que gerar mais dinheiro, porque se ficar parado, ele fala a mesma coisa. O Bitcoin é uma especulação. Você está com uma especulação, que é sobre a promessa de ganho. Tudo que envolve uma promessa de ganho é uma especulação, é um machismo. Então, comprar o ativo não pode ser uma especulação, porque algo ruim pode acontecer na vizinhança, ao ponto de ele desvalorizar. Vamos fazer duas escolhas. O empreendedorismo está na situação em que você roda o dinheiro rápido na economia. Comprovedeu, comprovedeu, e você sempre ganha a diferença do item. No entanto, há uma percepção de que o aumento da riqueza advém do aumento de coisas que você tem. Se você visualiza alguém com um novo veículo, ou com um relógio diferente, ou roupa diferente, há uma percepção de riqueza, mas ninguém vê o tamanho do boleto. Então, não vou fazer essa desassociação. A riqueza, o avanço patrimonial, é o que demarca o crescimento de ser rico mesmo, de fato. Sempre colocando na balança as dívidas e os ganhos, o avanço patrimonial de riqueza vai aumentar o seu patrimônio real a cada dia, que é quanto você tem menos as suas dívidas. Se você adquiriu um veículo que não tem o recurso ainda, vai pagar, então você pode estar em uma situação até negativa. Do ponto de vista patrimonial, você tem menos R$ 100 mil, aí ele vai pagar R$ 2.10 mil e você vai chegar ao valor do carro em dado momento. R$ 100 mil do carro, mais os juros pagos. Só que você pagou, digamos, R$ 120 mil e ficou com R$ 100 mil do carro. Então, o avanço patrimonial que você tem quando faz a declaração do posto de renda, a cada ano, você vê quanto era em 2022, quanto era em 2023, e você vê o quanto que está enriquecendo, na verdade. Então, a especulação, a expectativa de ganho, que é o terreno, a aquisição de criptomoedas e o empreendedorismo reforça um caixa rápido. A depender da sua capacidade de vender e comprar, vender e comprar, vender e comprar, aí o rendimento é maior. Aqui são alguns exemplos do que tem no mercado financeiro para que você se torne investidor a partir de R$ 50. Então, eu vou passar os slides, vocês podem ver depois. Fica como um estímulo a pesquisar. Se eu quero uma renda com uma maior previsibilidade, eu invisto no campo da renda fixa. Tesouro Direto é um título público que você... é uma espécie de empréstimo ao governo federal. Existe um site oficial, Tesouro Direto, você vai lá, faz uma conta e compra os títulos. O governo está devendo para você e você receberá os juros bem maiores do que o da proposta. A depender da data que você contrata, no próximo ano, daqui a 5, daqui a 10 anos, tem vários títulos. Se você quiser emprestar para o banco, para que o banco empreste, empreste a outras pessoas para fazer seus negócios, construir em casa ou qualquer outra coisa, é através de um CDB. São várias siglas que existem no mundo das finanças, mas não deve assustar. Então, o CDB empresta para o banco. O banco, imagina que ele empresta para alguém cobrando 2%, e para você, ele dá 1% e fica com 1%. Então, ele faz dinheiro com o dinheiro de outras pessoas, e com isso você tem um ganho proporcional. O ganho pequeno é a depender do acordo. Já tem na corretora a opção CDB do banco tal, paga 12% ao ano. Aí você coloca o dinheiro lá e pronto. Da mesma forma que você coloca um produto da Amazon no carrinho, você coloca o título público no carrinho, finaliza a compra e está tudo certo. É tão fácil como uma compra online. Só escolher o título público. Tem os LCSAs, que você também presta aos bancos, mas diante disso, do dinheiro que o banco capta com o LCSA, ele só pode fazer um tipo de presta, dois no caso, para a criação de imóveis ou para o agronegócio. Então, é uma coisa que foi inventada depois, para dar mais celeridade a esse campo da nossa economia importantíssima, agronegócio, setor imobiliário. Tudo a ver com vocês, porque se alguém tem o financiamento do banco, consegue que as empresas de engenharia se desenvolvam, tenham mais recursos na praça. Existe ainda a variável, que é aquela que você tem menor previsibilidade de ganho. Então, quando tem uma ação, caiu muito, desceu muito, você tem essa variedade. Para iniciar o número de investimentos, não é tão indicado, ainda mais quando você tem o objetivo de médio prazo, porque você não sabe do quanto você investiu, estará na data que você vai precisar. Então, imagina que você tenha até algum volume de recursos disponível, mas só que daqui a dois anos, já você prevê que precisa desse dinheiro. Até lá, a renda variável não vai garantir que está bem acima, não, do que você investiu, mas a renda fixa vai estar. Então, pensa muito a longo prazo, a renda variável, para quem está começando. A não ser que você tenha capacidades de análise, chegou a esse nível, para escolher boas empresas, que mesmo no curto ou no médio prazo, já gerem resultados. Aí tem ações no Brasil, ações nos Estados Unidos, os pontos de investimentos imobiliários, que é como, imagina, comprar um metro quadrado e vai ter ali. Pode, em vez de você atender para comprar tudo, aí você recebe o aluguel de um metro quadrado e vai ter ali. Na prática, é isso que acontece. Você compra um fundo de investimento imobiliário, seja de uma organização de galpões, de shoppings, de prédios comerciais. Você compra, você vai no fundo imobiliário, compra aqui, você compra um centímetro quadrado, dois centímetros, aí até pouco você vai crescendo. Você compra um metro quadrado. Lá, o termo são cotas. Você compra cotas. Não compra uma metragem quadrada. Mas, para ficar fácil de entender, cada cota representa um pouquinho daquele patrimônio que é seu. Aí tem até uns vídeos, estou aqui no meu show, um canal disse assim, pegou um picolé lá e disse, não, eu sou dono da empresa, olha aqui, eu sou dono. Mas você acaba sendo cotista, você é um acionário da ação. Da empresa, comprando partes dela. Da empresa, ali nas ações, e nos fundos imobiliários também. Tem que prestar conta. A diferença é que, nos fundos imobiliários, eles são interessantes porque eles geram rendas mensais. Já ficou meio que estabelecido para o mercado que há uma distribuição mais rápida de lucro. Então, se você tem um grande volume financeiro, se coloca no fundo imobiliário, todos os meses cai dinheiro na sua conta. Você não precisa esperar uma rentabilidade maior das ações ou a data que o CDB vai se vencer para você receber o dinheiro. O fundo imobiliário, alguém que corta quase 50 mil, já vai ter uma renda passiva mesmo mensal chegando na conta. E quanto maior e quanto melhor for a empresa que você comprou, se é shopping, está super lotado, então vai ter um valor, são galpões, então vai depender do setor que você compra. Existem fundos que misturam tudo, que é mais interessante, porque você não fica sujeito a variação de um só ramo, da economia, que também é bom. Então, para ser um investidor, você tem que pegar, dar uma lida aí, o que é cada um deles, mas é de fato a sua compra. Você compra o que vai virar, está apenas fazendo algo similar a uma compra online. Então, é chato planejar, é melhor até hoje. A antivitude nos faz pensar isso. Então, vamos fazer uma simulação aqui. Dei o print hoje, dessa notícia aqui, os juros do financiamento, médio, 2,10%. Ou seja, quando você compra um moto, um carro, qualquer coisa, aqui, relacionada a veículos, o juros médio, você vai pagar 2%. Então, aumenta, então 24% ao ano. Então, vamos simular. Então, é melhor economizar 2,700, ou é melhor pagar mais 6? Pois é, não é nem o duplo. É mais que o duplo. Certo? Porque são os juros compostos. 24% ao ano de um financiamento, a cada 4 anos, mais ou menos, você duplica. Então, a cada 4, pode imaginar isso, a cada 4 anos, eu pago duas vezes a outra coisa. Se eu compro um veículo, financiado hoje 100%, em 4 anos, eu pagarei o duplo. Então, é muito. E às vezes você pensa assim, eu vendi bem, né? Comprei financiado, foi 30, vendi bem, vendi por 25, mas e os juros? Porque você só lembra do preço de compra, que é anunciado, mas não conta os juros. Então, ah, comprei a mão por 12, foi 12, foi 12 não, foi 18. Você tem que somar os juros, que é o custo efetivo total, então pagar juros é legal. Para a audiência. Então, pergunto, o que é melhor, investir ou financiar? Na vida real? Mas você... É porque assim, quando você, às vezes, você está prezando uma casa, você diz, aí está aquele velho, é, financiamento, a casa, assim, é isso. A realidade brasileira? A realidade brasileira? A realidade da situação, a gente for, no caso de uma empresa, o pensamento do maconado, o maconado vai gerar a produção bem maior do que a empresa, vai gerar uma receita no Brasil, vai ser maior. Mas daí tem a ideia de quanto mais cedo começar a melhor, para evitar seu rir. Vocês têm vantagem? Vocês têm vantagem diante deles? Aparentemente, né? Eu ainda tenho. Eu ainda tenho. Eu ainda tenho. Eu ainda tenho. Então, não tem resposta certa, porque você vai ter que fazer, ativar as suas virtudes, para saber o que é certo para você. Não tem recepibular. Aí fica aquele dado, se financiar, cada um tem uma realidade. Se eu preciso ter as marcas, financiar a minha empresa e consigo fazer com que o recurso que eu vou pegar ali se multiplique ao longo do tempo mais do que os juros, eu não consigo esperar e você para no tempo. Tem que fazer boas escolhas. eu preciso no veículo agora. Beleza, eu vou financiar, eu vou pagar mais. Só que eu vou ter a possibilidade de ter mais desempenho no trabalho, eu vou ter a capacidade de pegar outro trabalho na semana, de ser ágil, e aí eu vou ganhar mais dinheiro para esse veículo, mesmo pagando juros. para que seja a dívida que você está pegando é o que vai dizer se é certo ou errado e não apenas a dívida. Se você consegue superar a perda, entre aspas, então foi uma boa decisão. Pense sobre isso. Adequar a situação, né? Adequar ao contexto, porque tem que ser tudo contextual. É porque às vezes chegam conteúdos de educação financeira que eles são muito cachios, né? Isso é certo, isso é errado. Na vida real, é assim que funciona. Por exemplo, trouxe algumas justificativas da vida real que eu julgo que fazem sentido fazer dívidas. Se uma pessoa tem uma baixa capacidade de planejamento, juntou três meses e gastou, aí juntou mais quatro e gastou. Porque no dia da conta, não. Se já tem essa consciência de ter uma baixa capacidade de planejamento, para ela, talvez o consórcio seja a melhor opção de ascensão social. Se ela tem uma mobilidade quando adquire a dívida e consegue economizar tempo, para até, sei lá, trabalhar em outra, o setor aumenta a produtividade ali, beleza, para ela faz sentido. É uma fortaleza de trabalho, é um impacto psicológico motivacional que você vê, está crescendo. Comecei aqui há dois anos, olha como é que eu estou agora, estou conseguindo, reformei minha casa, o quarto que seja, comprei um item ali. É um fator de empolgação motivacional que faz sentido no início da carreira, sobretudo. Incertezas econômicas, né? Porque quando a gente investe, também tem o fator de risco, que é a inflação, se vai ser maior ou menor. garante que a quantidade de números vai aumentar, mas não que o poder de compra vai aumentar. Você vai de nove para doze, mas não quer dizer que o doze vai comprar o que nove compravam no passado. Então, a inflação, você tem que ver como é que está o movimento da economia. Pergunta, é a taxa selic, né? Que varia de acordo com a inflação? É, a taxa selic é a taxa de juros básicos da economia, que diz respeito a quanto que está o movimento econômico. E o PCA é a inflação, propriamente, medida perda do FGP. E a questão do CDI? CDI, a gente pode utilizar como sinônimo da taxa selic. Certo? É um indexador. O produto é o CDB, o indexador é o CDI. O indexador é uma referência. A taxa selic, 12%, é um referencial. De 45 a 45, a cada 45, o dígito do Banco Central se reúne, que diz qual é a taxa dos juros básicos da economia, a partir do movimento econômico que está tendo. Dívidas e geração de impostos de dinheiro atrás dos impostos da economia geral. Aqui tem os indexadores, GPM, que é da construção. Tem os indexadores e eles ajudam a você ter alguma referência se está bom ou não o investimento disponível na corretora. IPCA, GPM, CDI, são os mais conhecidos. Não sei se você se for bom com as siglas, eu me assustaria se vocês dissessem algumas siglas da área de vocês. É normal cada área do conhecimento ter algum conjunto de vocabulário, um lexador. Então, aqui é um print da tela do site do Tesouro Direto. É simples, você vai lá e vê aqui, esse Tesouro IPCA+, ele me dá a inflação mais um pouco. Imagina que a inflação do período vai ser 4%. 4% mais 6,25 vai ser o ganho anual através desse título. Você clica ou em simular ou no outro lugar que vai ter. É comprar, compra, a partir de R$31,60. a cada mês você pode comprar um pouquinho lá e você vai ter uma carteira de investimentos com o Tesouro Direto. Fácil, muito fácil. Fácil mesmo. Só que você precisa conhecer, conhecendo agora. Mas, esse aqui, por exemplo, vai ter R$31,30 ao ano. Você vê, você vai ter a rentabilidade. E ele é líquido, capacidade de liquidez e investimento é a capacidade de você tirar quando precisa. Então, se você investir lá e precisa daqui a uma semana, você vai ter. É tão fácil quanto uma poupança em termos de retirar o recurso. É bom para guardar reservas de emergência, né? Sim. Bem informação no YouTube, né? Em vídeos que eu vi sobre a questão do Tesouro Selic, que é muito mais, é muito recomendado. O Selic e o CDI para a questão da reserva de emergência exatamente para ter essa capacidade de poder tirar e não ter tanto em... Então, quando você investe baseado na Selic, boa consideração, você tem uma garantia de ganho real acima da poupança. É bom para curto prazo mesmo, que é uma reserva de segurança que você tem. Se eu precisar de última hora eu tiro o dinheiro de lá? Sim. E até precisar, se precisar, vai estar rendendo muito bem. O Brasil é um país que tem a renda fixa muito alta. Alguns países tem a renda fixa negativa, que é você vai perder pouco. Então, aqui tem essa possibilidade porque é um país que tem muito para se desenvolver em todas as áreas. Então, vai crescendo, vai crescendo, vai chegar um ponto que já está no limite, nos Estados Unidos, já está no topo ali, tem que inventar outra coisa, tem que ir para outros mundos, para o Marte, para gerar emprego, para criar um corpo que não existe. Até aquele momento, tem que criar novos serviços, novos setores, porque a inovação tem que ser intensa em países como os Estados Unidos, porque tem que criar coisas novas, mais coisas para vender para o dinheiro girar, porque aqui ainda precisa o básico. então, a corretora é a loja online onde você compra os investimentos. Assim como você vai ao banco comercial pedir dinheiro emprestado para Deus, coitado e outros, você vai para a corretora emprestar dinheiro. Então, embora nos bancos haja uma opção lá, invista aqui, usualmente, não é o melhor local para comprar, para investir. Pode ser que mude, já ganha um tempo, ainda tem algumas opções lá, mas o local certo mesmo é aí. É a mesma coisa assim, qual o melhor local para construir um parque industrial? É na Catec ou no Zé Danique para celular e ter um projeto? Tem um local certo, com gente competente. Então, aqui estão pessoas pensando em investimento, pensando em como deixar o investidor com mais rentabilidade, porque o mercado tem muitos componentes, então eles querem isso. O banco comercial, a maior rentabilidade do banco comercial é emprestar dinheiro, então ele tem que se relacionar com o cliente, fazer com que o cliente diga meu gerente, então ele tem que dizer isso, que o gerente é do banco, mas ele conta na cabeça das pessoas que é meu gerente, a pessoa pega logo um eco, aí dá um cartãozinho, pega mais limite, então o banco tem que ter relacionamento para vender coisas, e a corretora para vender os papéis das empresas, então é uma briga de rentabilidade, é perder em print, sem conflito de interesse, do MyVest, então tem essa corretora, se você vai no site do Banco Central, você vai escolher uma corretora, então faz um conta, não paga, faz a avaliação lá, pela face, pelo YouTube, daqui 4 horas está lá a sua conta liberada, aí você transfere o dinheiro da sua conta para a corretora, fica com o saldo disponível na corretora, clica no botão renda fixa, tesouro direto, quero investir 50 reais, 5 minutos, torna a sua conta. para uma organização financeira, já que apenas duas pessoas têm uma organização mais rigorosa, a empresa não tem fluxo de caixa, tem entradas, saídas, então você pode transportar essa ideia para o seu serviço pessoal mesmo, quanto está entrando, quanto está saindo, o que é que eu posso melhorar aqui de gastos, e aí há uma sugestão de você ter como primeiro exercício prático, identificar qual o seu rendimento mensal, então se você trabalha só na empresa aqui, é o único rendimento, então é claro, rapidamente você vai saber quanto é, aí depois identifica quanto você gasta por mês, no primeiro mês, no segundo vai ser um pouco mais difícil, mas você vai fazer anotações, bloco de notas, grupo do WhatsApp, ou uma planilha, no final do dia você coloca lá o que gastou, aí no final do mês você tem o seu gasto mensal, depois de alguns meses você vai ter o seu gasto médio mensal, que é quanto você gasta por mês para se manter, e se você ganha 2 e gasta 1.000, então tem uma sobra de 1. Se o fato de você identificar quanto recebe, quanto gasta, vai fazer com que você melhore os gastos, fazer com que você tenha boas decisões, porque você vai identificar que está gastando com besteira, que está gastando com besteira, então qual a taxa de arrependimento aqui de compras, então você vai melhorando, então só o fato de conhecer, já você só melhora, aí você deve proteger seu patrimônio, sobretudo os itens que têm maior preço, então imagina, se você tem um veículo e tem um seguro, você limita uma eventual perda, por exemplo, bateu, se não tiver seguro, perdeu totalmente a moto, se tiver seguro, você perde só até a franquia, você vai mil reais, por exemplo, então, bens de alto preço, você vai estabelecer o que é alto preço, no seu contexto, é ideal que tenha seguro, para que se acontecer algum dano, aquele dano seja limitado a franquia, aí o plano de saúde, se o seu saúde é importante, você vai verificar o que é que você deve proteger, depois, você forma um patrimônio de segurança, que é aquele dinheiro que você vai deixar disponível para se precisar no curtíssimo prazo, e a medida que vai passando, você vai ajudando investimentos, você vai ter o acesso a investimentos com maior rentabilidade, com umas ações, mas aí, bem mais para frente, e qual a primeira ação, cada um vai decidir, tem uns daqui, e a primeira ação é perguntar o seguinte, o que é que você quer para mim e para os meus próximos, aí você faz um plano de vida, esse é o planejamento, porque onde você quer chegar, vai fazer com que você tenha boas decisões hoje, você não pode investir para nada, você vai investir para alguma coisa, então, tem um plano de vida, nos próximos anos, ou então, para o primeiro passo, vai ser qual vai ser o gasto médio mensal, alguém sabe exatamente quanto gasta por mês? Uma média, tem uma média ali? Pronto, já é uma. Tem mês que... É variável, é variável. Aí, quando você tem esse gasto, tem um planejamento, talvez, início a mais de impostos, alguma coisa ali que você tem de vez em quando, o outro passo importante é ter uma reserva de segurança, quando você reconhece o número do seu gasto mensal, o gasto mil por mês, multiplica por seis, aí vai ser sua reserva de segurança, que é o que você chama também reserva de emergência, eu gosto de chamar de segurança porque, para não reverter algo negativo, vai ser uma coisa boa que acontece, que você precisa gastar ali. Então, é uma reserva de segurança, vai dar mais segurança quanto a pessoa. que é uma reserva de emergência, tem o que você precisa usar, uma reserva de oportunidade, para aproveitar o nosso negócio. Exatamente, eu coloquei até aqui, que é a próxima. Quando você, depois que tem seis vezes o gasto de média mensal, se quiser fazer 12 vezes o gasto de média mensal, aí fica para oportunidade de vida. Vou pagar à vista aqui um curso de pós-graduação que vai levar meu salário à vista, ele dá 30% de desconto, aí é boa oportunidade para gastar. Então, vou comprar aqui o terreno que aparecer ou alguma coisa, entrar com um sócio, de almo, pegar uma parte da sociedade que é até aqui. Então, aí você vai. Aí você vai. Então, há oportunidade nas nossas vidas e ter essa reserva também, para se preparar para as coisas boas e as coisas não estão boas, financeiramente pode acontecer também. E aí, se a sua situação for estar cheia de dívidas, deve se organizar para pagar as dívidas. Então, seu primeiro passo, sem receita, é você que vai decidir. As variáveis estão dispostas. Como investir? Resumindo, você vai lá, manter estudando sobre os temas, organizar suas finanças como eu citar, ou abrir um conto na corretora e ter uma regularidade de uma vez por mês e ir lá na corretora e fazer a aquisição a partir dos R$50, para resumir, vocês viram que é menos de R$50. Vai exercer inicialmente o fator psicológico, mas no longo prazo vai ser ótimo, para aumentar. Então, o seu contexto vai delimitar qual vai ser a sua carteira de investimentos. A carteira de investimentos é uma imagem figurada para o conjunto de itens que você tem que vão demarcar no longo prazo a sua evolução patrimonial, a sua riqueza. Você vai ter um terreno, você vai ter tanto de CDB, algumas ações, você faz isso, chama isso tudo de uma carteira de investimento. Então, alguém poderia citar uma coisa mais importante que pegou aqui? Eu acho que o mais importante deveria ser isso, não há liberdade sem virtude que vai ajudar nas boas vontades, nas boas decisões e que sempre a gente possa permanecer no time dos libertos. Não era minha questão ser completa, mas apenas fazer o último aqui para que vocês possam ter as próprias reflexões e as próprias decisões de vida. Valeu. Eu vou deixar um livro para... Não, vai para a minha carteira. Pronto. Eu agradeço aqui o Daniel, eu tenho certeza que todo mundo se sentiu motivado em que está ligueira, investir, você viu aí como é fácil investir, então assim, independente de quanto você ganha, isso é... Tem um discurso, você vai investir a partir de 30 reais, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem 30 reais, e 30, 50, e assim vai. Ou seja, o negócio é quebrar essa barreira, é iniciar o processo, porque o tempo vai passar de qualquer forma, certo? Você vai começar hoje, começar amanhã, conversar depois, se você não começar hoje, você vai ter que ir daqui a um ano porque eu não comecei. Então é isso, tá certo? Fico muito obrigado, pessoal, Obrigado.